A Sociedade dos Amigos do Museu Tavares Proença Júnior celebrou o seu centenário neste sábado 21 de junho com um jantar de gala no próprio museu. Maria Celeste Capelo, presidente da direção da Sociedade dos Amigos do Museu, deu as boas-vindas a todos e pediu que se estude a possibilidade de visita conjunta ao museu e ao Jardim do Passo, tuteladas por entidades diferentes. Era de toda a conveniência que quem visita o Jardim do Passo, por mais uns euros, quem quiser só visitar o Jardim do Passo, pagava um X. Mas por pouco mais, certamente, as pessoas iriam ao Jardim do Passo e iriam para o museu. O acesso ao Jardim do Passo não está feito. Eu penso que é possível fazer. Aliás, está conosco o arquiteto Luís Grilo, que já tem algum trabalho feito para... e também se relaciona com isso para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade em cadeira de rodas, por exemplo, não conseguem subir aqui a este piso onde nós estamos. E era possível fazê-lo vindo através do Jardim do Passo. E tinha todo o sentido que as pessoas entrassem por esta parte, cá de cima, vindas do Jardim do Passo, visitassem o museu e saíssem pela porta onde hoje se entra, que é onde está a loja. É assim em todos os museus. Entramos por um lado e quando saímos temos uma loja para comprar e deixar também algum dinheiro, que é útil neste museu e em todos os outros. Outra ambição nossa seria também sermos o povo, nós, Sociedades Amigos, de todos os museus do Conceito. Não faz sentido haver um grupo de amigos de um museu do Canteiro ou um grupo de amigos de um museu de Cargaleiro. Nós podíamos ser, estamos empenhados nisso e queremos ser, haja quem se levante para fazer também isso, sermos os padrinhos de núcleos de amigos, de associações de amigos, ligas dos outros museus e dinamizarmos em conjunto. O Presidente da Câmara de Castelo Branco felicitou a Sociedade dos Amigos do Museu pelos 100 anos de vida, pela dinâmica gerada, revelando que já está em andamento a parceria com a Direção Regional de Cultura do Centro para a criação da visita conjunta ao Museu e ao Jardim do Passo. Mas quero também aqui acrescentar, já que foi aqui, foi este desafio, este apelo, de ter, por acaso, de segunda-feira, vou ter uma reunião com a Diretora Regional do Centro da Cultura e que estamos aqui e espero, nessa reunião, concordar até os temas. Sabemos que é o desejo de todos fazer uma ligação entre o Jardim do Passo e o Museu. Espero que consigamos concretizar essa ligação para facilitar e ser que os nossos visitantes possam visitar os dois, este património do mundo que nós temos não dividir em dois patrimónios nasceram no seu todo. Tenho a certeza e a nossa vontade de aumento será, faremos tudo para que isso se convertisse. O Presidente revelou ainda que Castelo Branco está a afirmar-se no campo museológico com a construção do Museu da Seda que ficará concluído em 2015, assim como o Centro Interpretativo do Bordado de Castelo Branco que será instalado na antiga Praça Velha. Este museu que nós necessitamos na cidade de Castelo Branco fizemos, há algum dos últimos anos, grandes investimentos em museus. Temos o Museu do Catalano, temos um Centro Interpretativo de Portempo de Anem, mas também não esquecemos o Museu de Brasil que está abaixo da Seda. E temos a certeza que este museu aqui fará no futuro parte deste circuito que muito será atrativo para a nossa cidade de Castelo Branco. A construção do Museu da Seda e também temos previsto a construção do Centro Interpretativo do Bordado de Castelo Branco na antiga biblioteca da Praça Velha. Julgo por isso que este museu que nós temos aqui terá um apelo crescido neste património que nós queremos dizer à volta da Seda e do nosso Bordado de Castelo Branco. Podemos fazer um circuito desde o Museu da Seda ao Centro Interpretativo do Bordado de Castelo Branco à história do Bordado de Castelo Branco e por isso reforçaremos esta nossa estratégia que é promover também o nosso Bordado de Castelo Branco. Durante o jantar foram homenageadas várias personalidades com a distinção de sócio benemérito. Maria Tereza Frar a Epepa e José Brata Moura a título Cóstico. Foram ainda distinguidos como sócios honorários a ESARTE a Escola de Artes Aplicadas de Castelo Branco Guiolinda Bastos Luís Raposo António Abrunhosa Bárbara Abrunhosa António Salvago Ana Margarida Ferreira e Benedita do Rio de Castelo Branco E a fé de consciência, que a luz e a vida, que a luz e a vida, que a luz e a vida.